Vou falar de um costume que faz parte do sertão, pois quem vê o nordestino vê o futuro de tradição, que é sempre repassada para sempre, mantém preparada toda a nossa geração. Vou falar do meu bom pote. Então, é muito genial nas caras elegantes, como arte natural e nas casas bonas. Carões colocantes em leções da ciência original. Olha quem falou aqui foi a Anne Beatriz, linda, linda a sua leitura. Vamos passar agora para a segunda linha, a linda que vai ler aqui também com a gente, outro verso de bordel no francinal. Vamos lá. Quem não gosta de beber a água que pode ter, não conhece os prazeres que a vida lhe conduce, nem ter, não ter o prazer de vir, quem gosta do nordestino, não sei saber que eu só tenho. Exatamente, olha só, quem nunca beber um diálogo de pote, hein? Eu também, você. Aí. Pode criar água natural ter vindo, eu, 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 eu. A água do pote é bem fria e tem mais sabor, pois tem o gosto da água de molheiros, o valor, com sua dedicação e a luz que vem, então, da mente do Criador. Que show que linda! Eu acho que essa linda é uma das mais bonitas. A água do pote é bem fria e tem mais sabor, pois tem o gosto da arte do molheiros, o seu valor, com sua dedicação e a luz que vem, então, da mente do Criador. É verdade, gente. Quem constrói o pote é um molheiro. E essa pessoa que construiu o pote é um grande, vem das mãos do Criador, é um grande molheiro, é um grande, com um grande construtor. Parabéns ao Francinaldo. Vou mostrar mais uma vez aqui o seu livro sobre o pote. Achei ele, Francinaldo. Parabéns! Maravilha, secretária. Só um alô aí para o Francinaldo. Eu vou deixar alguns dos cordéis com a senhora aí, que é interessante também distribuir até em algumas das bibliotecas, né? É verdade. É assim, dizer para o Francinaldo que eu amo cordel. Acho que são literaturas como essa que fazem o nordestino e fazem a gente ter orgulho de ser nordestino. Parabéns, Francinaldo. Pode ter certeza que esses seus livrinhos vão chegar nas escolas. É só nos procurar, viu? Os livros de cordel fazendo com que cada vez mais as criançadas possam também fazer as suas poesias de cordel. Quem aqui não gosta de rimar? Você sabia que ele estudou naquela escola do Brejinho, a Pedro Neiva de Santana. Pedro Neiva de Santana, olha só. Ele estudou lá. É sinal que você, que hoje não está mais, já está aí no seu ensino superior, talvez. Parabéns! Mas estejam com a gente. Saiba que todos são muito bem-vindos, todos os escritores são muito bem-vindos à nossa Feira de Literatura com Curitulismo da Região dos Concais. Aproveito para te convidar para o ano que vem, na Feira de Literatura, apresentar seu trabalho. Um beijo!